Essa vaneira vai estar no próximo disco, é uma vaneira do Júlio Rizzo, que se chama Atropelando as Galinhas. Eu disse que tinha galinheiro no meio do lance. Atropelando as Galinhas Atropelando as Galinhas Atropelando as Galinhas Atropelando as Galinhas Tchau, tchau 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 Foi a primeira composição Essa música é a composição minha Mas foi a primeira música Que a gente começou a tocar No começo a gente tocou Algumas músicas de outros autores Mas depois que o tempo A gente foi vendo que A sonoridade do trombone Com o acordeon Isso possibilita uma viagem maravilhosa A gente pode Ainda em cima dos ritmos gaúchos Tem muito material Tem muita coisa que a gente pode Trabalhar bastante Todos aqui conhecedores Da nossa música gaúcha O Júlio chegando Músico erudito O Júlio que é trombonista da OSPA Mas nesses 12 anos Nós Domamos o Júlio E agora ele está Tocando, compondo vaneira Tchamamé como gente grande Tchê, já que você está com o microfone Eu queria fazer uma pergunta Para cada um de vocês Sobre as carreiras individuais A gente sabe que todos Têm as suas carreiras individuais Como é que está a tua, Newton? Bom, eu Trabalho também como técnico de áudio Então Passo assim quase que diariamente O dia todo em estúdio E viajo com outras bandas Por aí Como operador de som Que é uma coisa que me dá muito prazer Eu aprendi a fazer Nesses quase 20 anos Trabalhando em estúdio E musicalmente O meu trabalho É com o quarteto A gente Ainda mais agora Nessa época De muita produção De preparação Do terceiro álbum Então requer assim Um tempo Bastante grande Para que a gente Consiga fazer Um trabalho No nível Dos outros dois discos Que nos deu muito prazer Beleza Ricardo Bem Além de Tocar com o quarteto Sempre trabalhei Com muitos artistas Aqui do Rio Grande do Sul Com cantores E tal Com quartetos De jazz Com temas de filme E também Dou aula No colégio americano Tenho várias horas Ali por semana Dou aula em casa também E gravo bastante Porque eu tenho um estúdio em casa Então acabo gravando Com várias Várias Vários artistas aí E assim vão levando a vida Beleza Seu Júlio Riso Eu Para falar Preciso de um acompanhamento Hilton Me chamo Júlio Riso Me criei erudito Me preparei E agora estou tocando Na orquestra sinfônica Na orquestra sinfônica De Porto Alegre Onde me criei Onde me fui soldado Estudante Estudei na escola de música Da OSPA E hoje Sou professor Daí por diante Veio a música nativa E veio o rock'n'roll Toquei trombone Em todas as paragens Fui até a Uruguaiana Ganhamos uma calhandra E pela primeira vez Um trombone Na Califórnia E esse é um pouco Da minha vida Obrigado Graças Júlio Riso Luciano Maia Vou dizer o que Depois Agora vai ter que fazer Uma parada O que eu vou inventar Vou trovar Vai trovar Vai dizer o que Que tu anda fazendo Na tua carreira Na tua carreira individual Trovando Trovando O momento Está muito bom Para mim Musicalmente Com o quarteto A gente tem cruzado Muitas fronteiras A gente tem Viajado bastante Podendo mostrar Um pouco dessa mistura Que a gente está Tocando aqui Para vocês na TV E na minha carreira individual Eu tenho minha carreira Como compositor E como cantor Ano passado A gente lançou um disco Em parceria com O poeta Gujo Teixeira Que a gente teve Várias premiações No Açorianos Inclusive como Melhor disco regional Do ano Eu fui melhor compositor Instrumentista também Esse ano Como produtor Eu fui premiado Eu produzi um disco Chamado Alô Largo De um poeta Chamado Fábio Prats De Santa Maria Onde eu fui indicado Também o Prêmio Açorianos Como instrumentista Deste ano Acabei ganhando Então Está tudo super bem Eu produzo discos Faço arranjos Para a turma também Então a gente passa Em estúdio Passa compondo Passa tocando A carreira individual Como instrumentista Eu estou lançando Um disco Que saiu pela gravadora A City Esse ano Chamado A Gaita do Rio Grande Que é uma recolhida Das músicas Feitas para acordeon Do Albino Manique Edson Dutros Bertucci Beto Caetano Borges Faz parte do repertório Do disco Então a junção Desse repertório E ainda sai Até o final do ano Deve estar chegando Aqui nos próximos 15, 20 dias Acredito Um disco Chamado Janelas ao Sul Onde são composições Minhas Tem participações especiais Do Arismar Do Espírito Santo Do BB Kramer Tem o Arenhaut Junto com a gente Também lá Tem o Rodrigo Maia De baixo O Wagner Cunha Tem um arranjo De cordas Então a gente Não pode parar